Bom dia, negada. Bom, esse carburadorzinho aqui, vocês estão vendo ele? É um carburador Difusca 1600 simples, tá? É um H30 Peak, com difusor 24, tem os sistemas suplementares Totalmente diferenciados de um carburador 1500 e 1500. E esse carburadorzinho que vocês estão vendo aqui Vai ser restaurado, tá? Esse vídeo que eu estou fazendo a princípio É justamente para mostrar para vocês a situação que se encontra esse carburador Ele está em perfeita situação, é um carburador de um Fusca 4 portas Olha que legal, tá vendo, né? Fusca 4 portas Saiu uma versão dele muito rara, onde é usado esse carburador aqui No motor 1600, com um carburador só Ele saiu na década de 60, tá? E finalizou na década de 70 Então, esse carburadorzinho aqui é uma incógnita Eu estou mostrando a situação que ele está Estou mostrando como é que está tudo É um carburador que eu tirei funcionando De um Fusca, tá? O Fusca que estava, esse carburador aqui, era um Fusca 1300 O cara não conseguia dar certo no carro Porque era muito carburador para o Fusca 1300 E eu troquei por um carburador de Fusca 1300 com ele No Fusca 1300 que estava esse carburador aqui Ele simplesmente baixava 160 brincando Ele vai falar, você está louco, Silvio É verdade Só que o que acontece? A retomada e a arrancada não funcionavam Por que? Muito carburador para pouco motor Esse carburador que eu estou restaurando aqui Vou deixar ele novo, tá? Perfeito, funcionando tudo Inclusive o sistema de afogador, tudo Vai ser uma restauração atípica, vamos dizer assim É uma restauração no capricho extremo, tá? E daqui a um tempo vocês vão ficar sabendo O fim desse carburador aqui Tá bom? Por enquanto eu só tenho esse vídeo para vocês Para vocês terem uma noção de como é que ele está Ok? Falou? Ah! Vocês estão curiosos, né? Fica tranquilo Daqui a uns dias vocês vão ficar sabendo Falou?